O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a defender a reforma tributária como peça fundamental para um crescimento econômico sustentável. A reportagem é de Marília Ribeiro. Com a proximidade do segundo turno das eleições municipais em algumas capitais brasileiras, o Congresso Nacional entrou em um ritmo mais lento para análise de matérias. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente da Casa, Arthur Lira, avisou que a sessão desta terça-feira será virtual, ainda sem pauta definida. Na semana passada, o Congresso voltou com as atividades presenciais, porém de maneira mais tímida. Já no Senado, o maior destaque foi a análise da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. As duas casas devem voltar ao ritmo normal dos trabalhos em novembro, quando deve acontecer a análise do projeto da regulamentação da reforma tributária que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Após reunião com líderes do governo no Congresso, justamente para definir a agenda de temas mais importantes para o Planalto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reforma tributária é prioritária. A regulamentação da reforma tributária é uma grande prioridade do governo. Ela é muito importante para darmos mais um passo que sustente o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria da renda das famílias. O Brasil há 10 anos não vivia uma situação de poder crescer mais de 3% por dois anos consecutivos. Chegamos a menor taxa de desemprego desde 2012, ganho das famílias, maior aumento de renda das famílias desde 2012 também. E aprovação, regulamentação da reforma tributária é mais um passo. Após o primeiro turno, o Planalto definiu também como prioridades em outubro o projeto que amplia a punição para incêndios criminosos. Padilha ressaltou que o assunto será tema de conversa com o ministro Ricardo Lewandowski. Padilha sinalizou ainda que uma reunião nesta terça-feira poderá agilizar a definição de um acordo de reparação para as vítimas do rompimento da barragem de Mariana em 2015. O presidente resolveu chamar, sob coordenação do ministro Messias, para amanhã ainda, uma reunião para tratar desses detalhes finais da proposta do acordo de Mariana. Acreditamos que nós vamos ter um acordo muito importante para ajudar as comunidades, tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo. com a lógica de investir no desenvolvimento e na recuperação, na compensação e na recuperação dessas áreas e num programa mais sustentável de desenvolvimento para essas regiões. Também está no radar do governo a questão das apostas online. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já autorizou a instalação da CPI das Batches, que deve começar no próximo mês. A expectativa é de que a relatoria fique com a senadora Soraya Tronik. Outra proposta que ainda está em análise pelo Executivo é a que reúne as novas regras para o pagamento das emendas parlamentares. Em agosto, representantes dos três poderes acordaram novas diretrizes para garantir transparência para as emendas. Uma proposta ainda precisaria ser aprovada no Congresso Nacional para formalizar os ajustes nas regras.